Bom, pessoal, página 166, atividade 1, classifique os poliedros em prisma ou pirâmide, nomeie a cada um deles, de acordo com sua base. Aqui eu vou dar um auxílio para você. O primeiro é uma pirâmide de base o quê? Hexagonal. Então, pirâmide de base hexagonal. Está no bate-papo, turminha. Tá bom. Ok. Já escrevi. Ótimo. A segunda, pirâmide de base triangular. Então, ela é uma pirâmide com a base triangular. O quê? Qual que é a primeira mesmo? Está no chat. Bate-papo. Pirâmide de base... Ó, para eu escrever o prâmide, mas é pirâmide de base hexagonal. A segunda, pirâmide de base triangular. A terceira, pessoal, é um prisma de base triangular. Obrigada. O jobbar... Eripe irregular. É... incremento. É... Hoje, né... Peguei...